Sexta-feira e em Três Lagoas, esse final de semana, teremos praticamente todas as estações. Olha só, gente, no sábado e no domingo. Tem sol, tem chuva, tem sol e chuva juntos e olha só, sol frio que não teremos, viu? Hoje a mima aqui foi de 22 graus e a máxima será de 29 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que tá o tempo nesta sexta-feira, semana que tá voando, né, meu diretor? Temos imagens do tempo? Eu até esqueci de perguntar. Temos, temos imagens, olha aí. Três Lagoas, então, nuvens carregadas, tempo fechado aqui, né, gente? Olha, o sol hoje de manhã deu aquela... passou pra dar aquele oi e já se escondeu de novo. Então, essa é a previsão aqui pra Três Lagoas, não só hoje, mas amanhã também, né? Tem sol, né? Tem chuva, tem sol e chuva junto, como eu falei pra vocês. E assim continuamos até a semana que vem. Ontem até fiz uma pergunta pro Israel, perguntando se realmente será que a gente vai ter chuvas apenas até o dia 20 de março, porque nós já vemos sofrendo com essa chuva já tem uns dias, né, gente? Parece que não acaba nunca. Então, vamos saber aí mais pra semana que vem se até o dia 20 de março teremos chuvas. Então, muitas nuvens com pancadas de chuvas isolada é o que vai ser aí no final de semana entre as Lagoas e região. Vamos conferir, então, as temperaturas para sábado e domingo, começando aqui por Três Lagoas. Mínima de 22 graus e máxima de 29 graus aqui na nossa cidade. Sol entre chuvas carregadas, viu, gente? Brasilândia também, mínima de 22, por lá a máxima é 30 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Vamos saber, então, a parecida do tabuado? Olha aí, então, olha. Mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Paranaíba, 21 graus, 30 graus de máxima e Inocência, 22 graus de mínima e máxima de 29 graus. Então, os termômetros estão variando a temperatura máxima aí de 20 e 30 graus, né, 29 e 30 graus para este final de semana. Aproveita o tempinho de sol, aproveita quando o sol abrir pra poder lavar a roupa, né? Tô falando aí com a dona de casa porque tá difícil, né, gente? Tá difícil essa chuva.